No penúltimo dia da Semana de Biologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão, o evento homenageou o biólogo. A data é celebrada no dia 3 de setembro, a Semana de Biologia, convidou para falar sobre o tema Como me tornei um biólogo, o profissional José Albertino Rafael, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e editor sênior do livro Insetos do Brasil, Diversidade e Taxonomia. De verdade foi uma reflexão que eu tive que fazer e retornar no tempo para ver o que tinha de relacionamento entre eu ser biólogo hoje e o que aconteceu no passado. Então foi um mergulho bastante interessante e ver como foi a minha convivência com alguns seres vivos. e aproveitar a oportunidade aqui de enviar o parabéns a todos os biólogos, todos que exercem essa profissão que é encantadora e maravilhosa, principalmente para quem gosta de biologia. A área de atuação do biólogo é bastante ampla e se divide em três campos principais, meio ambiente e biodiversidade, saúde e biotecnologia e produção. Outro homenageado foi o biólogo paraibano, doutor em Ciências Médicas, Arthur Cássio de Lima Luna, graduado também em Ciências Biológicas. E queria aproveitar e também parabenizar a todos pelo dia do biólogo, parabenizar os colegas biólogos que estão nos ouvindo e também os que daqui a pouco serão nossos futuros colegas de profissão. Já desejar um feliz dia antecipado para vocês. A Semana de Biologia é um evento 100% online e organizado pelos docentes e discentes do curso de Ciências Biológicas, Liga Acadêmica de Evolução Biológica, LAEB, e Grupo de Estudos em Biodiversidade do Sesc UEMA. O evento termina nesta sexta-feira. Essa atividade é uma atividade que vem ocorrendo desde maio, se eu não me engano, e aí a gente está fechando essa primeira temporada agora no dia do biólogo. Devemos voltar com essa atividade, que é transmitida toda sexta-feira online pelo Instagram. Nós devemos voltar só no semestre que vem. Então, a gente tem a grata participação de encerrar com chave de ouro a nossa primeira temporada com dois grandes nomes. de...